Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise da USIMINOS, uma operação que a gente acompanha há algum tempo, já todo trimestre, está a operação de siderurgia, mineração e soluções de aço trabalhado, siderurgia praticamente completamente vinculada ao mercado interno, essa parte é bem relevante neste momento, mineração, a maioria, mercado externo. Está a abertura da estrutura de acionistas na tela, com composição de grupo de controle, só para a galera ter uma noção, dar uma olhada, quem quiser pesquisar, ir a fundo, etc. Dada a questão de conversa de governança contínua, a gente vai fazer isso em todas as análises que possível. Neste trimestre a gente tem uma forte mudança na visão sobre o ativo, a empresa vinha com piora no resultado, dentro do esperado e comentado, não é esse o ponto, mas a parte de siderurgia entra em uma situação mais drástica neste trimestre, que torna a tese nublada para mim e me faz dar um passo atrás, tirando a operação do radar, até entender o quão pontual ou recorrente é essa raquetada que eu vejo ali na parte de siderurgia. Isso devido às condições atuais estarem gerando ali em siderurgia e EBITDA negativo, o que acaba canibalizando o restante da operação, da empresa. Então mesmo tendo partes positivas ali em mineração e soluções de aço trabalhado, ainda assim o EBITDA negativo da parte de siderurgia está comendo aquele pedaço positivo, e meio que custando só para ser carregado dentro da operação ali. Isso vem vinculado a fatores que eu não vejo com grande probabilidade de mudança, especialmente no curto e médio prazo. A gente vê que o trimestre anterior foi impressionado, mas estava rodando com EBITDA positivo, queda de 8% no preço por tonelada do aço, em conjunto com outros fatores, joga o EBITDA agressivamente no negativo, esse tipo de oscilação pequena fazendo um efeito desse me incomoda, mesmo com a estabilidade barra aumento, um leve aumento ali do volume vendido. O que canibaliza a qualidade do restante da operação. Isso aqui drena a caixa gerada pela operação em outras áreas. Muito diferente, por exemplo, do que acontece com mineração, onde a gente tem uma queda próxima no preço, foi 8% em siderúrgica, 5% é o que cai aqui na mineração quarter on quarter, e estabilidade no volume, é aqui estabilidade, estabilidade mesmo, e isso gera alguma redução no EBITDA, mas nada próximo do número de siderurgia. Isso pode ter maior peso pelo mix de funcionamento de autofornos e por aí vai, pode. A gente vai observar isso nos próximos trimestres. Mas pelas falas da gestão, a operação tem muito disso daqui causado pelo cenário competitivo. Eles parecem bem incomodados com isso. E o mercado mais aberto no que tange taxação de importados, de aço importado. Com a operação voltada virtualmente para o mercado interno, que é o que eu pedi para prestar atenção lá em cima, a gente tem o quê? A gente tem uma maior competição de aço importado, acaba afetando drasticamente a operação, que é basicamente voltada aqui ao mercado interno. Ela fica com o mercado mais competitivo, ela que acaba vendendo mais barato, por conseguinte diluição de preço, diluição de custo, e por aí vai, fica tudo muito mais difícil, e acaba afetando negativamente o EBITDA. Sendo esse o caso, não vejo um cenário muito positivo. Primeiro, porque a gente deve ter a continuidade do arrefecimento econômico global, que vem se mostrando consistentemente em vários indicadores, e vem afetando o preço do aço negativamente. Isso a gente já via antes. Segundo, porque eu não vejo clareza da atitude do governo com relação a essa reclamação da competição. Uma vez que o aço mais barato favorece muitos setores aqui no Brasil, vários com grande relevância, tanto empregatícia quanto para geração de PIB, tanto com geração de emprego quanto geração de produção, como, por exemplo, construção civil, veículos, bens de capital, consumo durável e SEG. Outro fator a se considerar, que eu vejo também como, não mostrando ali o governo, atuando muito rapidamente isso aqui, seria o efeito inflacionário. A gente teria um efeito inflacionário se o governo ampliasse a taxação ou ampliasse a atuação com cota de importação que se espalharia pela cadeia produtiva, dado o fato do aço ser uma matéria-prima, ele é muito inicial em várias cadeias produtivas. O que, novamente, eu não vejo como sendo vontade do governo atual. Então, eu vejo a empresa, nesse momento, no lado mais fraco do lobby, nesse caso. Ergo, por conseguinte, a operação sai do radar até a gente ter uma maior clareza do quão pontual foi aquela raquetada que ela tomou na parte de cirurgia. O preço do ativo tem queda desde a última análise, mas nada próximo de encorajador é uma alocação de capital aqui, especialmente considerando a nova dinâmica comentada. Na tela, o comparativo com o FEF, o Iron Ore, o Mineiro de Ferro, só para dar uma base, só para ter algum nível de ideia de como é que estamos. O do Diligence mostra a continuidade da piora e o efeito do canibalismo, da siderurgia no consolidado, comentado no trimestre passado, essa continuidade da piora. Então, essa parte, nada que assuste a gente, só que o nível ali do siderurgia acabou pegando de surpresa aqui. A receita líquida com uma queda de 3%, quarter on quarter, versus o trimestre passado, 20% de queda versus o mesmo período do passado. O EBITDA ajustado vai para o negativo em 20 milhões, está forte e piora justamente pela dinâmica comentada em siderurgia. Se você olhar a mineração e soluções, você vê que ali está alinhado. O lucro líquido vira um prejuízo de 166 milhões. Essa definitivamente não é a parte focal mais negativa. Resultado com forte e piora, possibilidade comentada nas últimas análises, agora com um fator mais preocupante que foi aquele extensivamente comentado aqui no começo da análise. A alavancagem continua muito tranquila. 0,21 vezes dívida líquida sobre a vista. Tínhamos 0,38 vezes no período anterior. O cronograma muito alongado e tranquilo, com o caixa cobrindo a próxima amortização por completo. O que dá um bom tempo de respiro para a operação, mesmo na situação mais difícil, e tira a pressão do governo de sair fazendo movimento para acudir o ativo. Então, é uma faca de dois gumes. O fato de ela estar tranquila com relação à alavancagem evita que ela consiga mostrar para o governo, olha, botar pressão no governo, tipo assim, olha, estamos quebrando. Não estamos, estamos bem longe de quebrar aqui. Então, se é para espremer de algum lado, eu não vejo o governo espremer do outro lado que eu comentei. construção civil, veículo, bem de consumo, durável, bem de capital. Então, olha, posicionamento bem, bem, bem problemático na minha visão. Grande parte da melhoria da alavancagem pela liberação de capital de giro, com redução do estoque de placas aço AF3, uma forte redução ali. Essa liberação de capital de giro deve continuar no próximo trimestre, porém, em menor proporção. Isso daqui parece, pelo que falou a gestão, isso daqui é o pico da liberação de capital de giro para um trimestre só, tá? A abertura das áreas de atuação, da área de atuação, desculpa, da área de atuação, que faltava para dar um pouco mais de cor, que é a parte de soluções, e que nesse trimestre tem relevância, mesmo gerando pouco EBIT, esse pouco EBIT que ela gerou aí, teria dobrado o EBIT negativo se ela não tivesse gerado, fechando com CAPEX, com capital expenditure dos investimentos, só para a informação. Isso dito, a operação sai do radar com reavaliação nos próximos trimestres, para entender justamente o quanto do resultado é pontual e o quanto é por condições de mercado que eu não vejo mudando tão cedo. A estrutura de capital continua extremamente positiva, com preço ainda longe de algo que me deixa confortável, e mesmo assim só tem algum nível de possibilidade de alocação depois de ter a clareza necessária na questão comentada ali em cima, que é quanto daquilo ali é dinâmica competitiva, quanto daquilo ali é só mix de autoforno e por aí vai. E dúvida, dúvida eu estou sempre aqui no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e bora que a análise segue aí. Valeu galera, beijão!